Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, o primeiro link da descrição e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Falava Gabs, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje, manos, eu estou afim de novo de jogar umas rankeadinhas, mano. Estou gostando aqui de jogar umas rankeads e hoje estou aqui com o meu item laranjão, porém, não é aquele que tem alfa console que eu joguei ontem, né? Todo brancão, todo bonitão, agora é usando meus itens mesmo, então vamos lá mesmo jogar aqui algumas rankeads. Estou afim de jogar um V1 hoje, 2v2 talvez, então vou botar esses modos aqui para procurar, beleza? Vamos lá então, achou que é a partida 1v1, manos. Vamos lá, 1v1, Jake. Jake. Vamos lá, Jake. Rocketeer. Agora eu estou Legend, manos. Vamos lá. Vamos lá. Opa, kickoff aqui, suaveira. Uh, no cantinho. Não entrou, mano. Tá, agora entrou. Beleza. Olha esse lance, cara. A bola não entrou. Vamos lá, 1x0. Começamos bem aqui. Metendo aquele gol de kickoff. Chutar para o ladinho, vai pegar o boost ali. Vamos chutar. Vamos pegar aquele boost lá do fundo. Nossa, kickoff aqui que foi mais ou menos estranho. Mais ou menos estranho é boa, né? Tá, eu não entendi o que ele fez ali. Jogou para o canto, chutou aqui. Vai voar. Opa, chutei errado. Aí ele entregou para mim, né? Beleza. O cara entregou no meu pé essa bola. Ok, mano. 2x0. Por enquanto, tá tranquilo. Três chutezinhos, dois gols. Opa, ganhei kickoff aqui. Hum, o cara tirou bem agora. Não sei de onde é que ele tirou aquele boost que ele guardou ali. Ui, quase, mano. Chutei um pouquinho antes. Ó, ele foi pegar o boost, cara. Eu juro para vocês que eu não esperava um bagulho dele assim. Aí eu entrei a paçoca, né? Abandonei a bola para ir no boost. Ok. Eu podia ter feito o gol antes, cara. Eu não achei que ele ia lá pegar o boost. Se eu fosse mais rápido, eu ia fazer o gol. Mas eu achei que ele estava na bola. Tudo bem. O quê? O carro voou. Ele vai voar, né? Porque ele está aí na bola. Ou não, né? Ele vai dominar e ficar sem boost aí. Ok. Pegar o boost aqui. O cara vai chutar. Chutei errado. Ele errou o boost de lá, beleza? Ele está sem boost. Agora ele está com o boost. Vamos tirar ele daqui. Tá, o cara chutou mais ou menos. Vamos chutar para a área. E aí? E aí, brother? É gol. O cara ficou bugadaço com esse lance. Beleza. 3 a 1. Eu fiquei esperando ele tirar a bola, né? Ele acabou que não tirou. E eu aproveitei o gol. Ganhei outro kickoff. Não sei como estou ganhando kickoffs. Tirei... Mano, é muito azar, velho. Eu tiro do cara e ele me chuta. Tipo, para longe. Não tem nem como eu fazer o gol. Não sei o que está acontecendo. O cara fez um pinch. Tá, esse cara não tem estilo de jogo. Ele só acha que está na bola e... É isso aí, tá ligado? O cara pegou o boost, mano. Tá, mas aqui é gol, né? Errei. Meu Deus. Não, aí eu mereço tomar um gol também. Errar um gol desses... É para matar, né, manos? Pegar a boostzinha. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai chutar, né? O que foi isso? Bola deu um bug. Ele vai na bola. Estou sentindo. Vai. Estou errado. Beleza. Dividi com ele. A dividida foi muito para mim. E errei. Manos. Manos. Ainda tinha errado o boost lá. Estou errando tanto gol assim, velho. Nossa, o cara fez um cílio. Errei outro. Mano, não é possível, velho. Estou errando muito gol. Uh. Uh. Vai atirar? Mano do céu. Aí tu viajou, né, brother? Olha, está sem boost. Aí é gol, né? Beleza. Chutei lá no canto. Ele estava sem boost o tempo inteiro. Eu dei oito chutes já. Mano, eu errei tantos gols livres. Que eu já estou até decepcionado. Esse cara tem um estilo de jogo muito estranho. Muito estranho. Juro para vocês. Na verdade, ele não tem estilo de jogo. Tá, agora ele jogou bem. Agora ele jogou bem. Fez um flickzinho maroto. Eu também fiquei brisando ali no posicionamento, né? Fiquei no canto do gol. Viajando total. Aí é, cheguei antes dele. Aí é gol, né? Não. Mas é que... Meu... Fucking... Tá, final... Manos, 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 manos. Eu nunca perdi tanto gol livre assim num x1, cara. Meu Deus. Quanto gol que eu perdi. O cara precisava bater ali. Foi... Foi na arrogância. Mas vamos lá. 6x3. 3 gols de diferença. Só segurar um pouco a partida. Beleza. Não é reiki off. Aí GG, né? Vamos esperar um pouco? Aí, eu sabia que ele vinha em seco. É que é gol. Ok. 7x3. Acho que fechamos o caixão agora, né? Dá até pra fazer mais um, hein? Uh, uh, uh. Não. O cara vai fazer ainda. Uh. Meu Deus. Aí o cara cagou, hein? Tá, o cara cagou muito agora. Mas eu juro pra vocês. Se ele tivesse empatado o jogo com esse gol... Olha isso, mano. Meu Deus. Que bom que eu já tava com o placar folgado. GG. Ganhei dele aqui. Primeira partida. Meu Deus. Foi uma partida legalzinha. O cara tinha um estilo de jogo bem estranho, pra falar a verdade. Mas eu pra vencer. A Diamante 2, o cara, né? Novamente um V1. Agora é contra o Bai Samu 2003. Bora lá, então. Topia gosta desse mapa aqui. Pra jogar X1, mano. Eu adoro esse mapa. Não sei porquê, tá ligado? Eu gosto especificamente pra X1 esse mapa. Vamos lá. Vamos ver se esse cara aqui tem um estilo de jogo... Diferente do outro cara. Pegou o boost lá. Vamos ver se ele vem na bola. Ele não vai vir. Fica aqui. E é gol. Ok. Ele acabou errando na defesa. Fiquei esperando ver se ele vinha na bola. Ele acabou me dando espaço. E a gente marcou, né? 1x0. Começamos bem. Ele é robust, mano. O cara errou o boost do meio. Aí foi humilde. Eu tô zerado de boost. Vou pegar o boost aqui, já que ele deixou pra nós. Valeu e flicar. Vamos tirar. Ele vai continuar na bola. Não! Aê. Tirei. Hum, não era pra fazer isso não, hein? Beleza. Explodi ele. Na maldade mesmo. Eu tava numa posição bem estranha. Pra defender. Olha aí. Beleza. Eu sabia que ele ia vir seco, na verdade. Tava muito óbvio, né? Ele pegou o boost lá. Direto da... Que ele respawnou depois da explosão. Deu a bola pra ele. Errei o boost. E errei a explosão. Errei tudo, na verdade. O cara fez o cinto. Quase, mano. Quase. O cara fez um golaço. Agora eu marco aqui. Beleza. O cara quase fez um golaço desse link shot. Porque eu errei o boost. Eu errei a explosão dele lá no canto. Ele tinha tudo pra fazer o gol. né? Quase fez um golaço. Infelizmente, peraí, ele deu até a pena, mano. O cara errar um gol desses. E que é gol. Aí. Quase que ele tirou. Quase que ele tirou. 4 a 0. Vamos que vamos. Hã? Que? Que? Calma. Calma aí. Quero rever esse lance. Como é que é a bola? Tá. Ele cagou, né? Mas tudo bem. Vamos lá. 4 a 1. O cara deu uma leve cagadinha. No bloco. Coisas do x1. Coisas que o x1 proporciona pra nós. Hum. Trolei. Trolei. Uh. Ah, não deu pra tirar. O cara jogou bem. Eu joguei mal agora. Ele aproveitou a minha falha ali. Eu não sei por que que eu toquei nessa bola. Chutei, na verdade, né? Chutei no pé dele sem boost, mano. Aí eu pedi pra tomar gol. O cara vai voar? Ih, mano. Eu só fiquei observando. O cara entrou no gol pra defender. Acho que ele queria fazer uma defesa inusitada ali, talvez. Hum. Joguei mal agora. Podia ter aproveitado bem melhor esse lance. Não! O cara ganhou o bloco. Nossa, mano. Eu tenho um azar nos blocos, velho. Na moral. Fala esse lance. O cara fez dois gols assim já de bloco. Quer dizer, eu não toquei na bola? Ué. Acho que não, talvez. Ele chegou antes. Mas foi estranho. Parecia muito que eu tinha tocado na bola. Voltar a pegar o boost. O cara vai flicar. Nossa, o cara me chutou ainda, mano. Vamos tocar novamente. O cara tá sem boost ali. Vai ter que chutar. Uh. Uh. Ah, não entrou, velho. Não entrou, mano. Por que que não entrou? Eu dei nove chutes. Eu dei nove e ele dei seis, né? Na real tá na mesma. Nossa, quase que ele fez um golaço. Tirei. Pegar a boost aqui. O cara quer me explodir, obviamente. Não vou no air drag. Deu uma vontade, mas... Melhor segurar o jogo aqui. Beleza. Ele vai ter que voar. Dois. Um. Beleza, mano. GG, então. Duas partidas, duas retornos, mano. Ok. Deu pra vencer as duas. Esse cara jogava bem melhor que o outro. Na minha opinião, né? Ele é diamante dois também, mas eu gostei bem mais dessa partida. Achei bem mais disputada que a outra, né? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Duas vitórias aqui no X1. Tô gostando de jogar X1 novamente. Tô aí, mais ou menos, diamante três na metade, né? E quase indo pro champion. Quem sabe um dia eu pego o champion. Mas, enfim, mano. Se você gostou do vídeo, deixa seu like que não custa nada. E me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Valeu. Falou. Se eu fui... Obrigado.